Só que não, só que não, só que não quer aceitar E agora eu te deixei com a outra que eu vou ficar Só que não, só que não, só que não quer aceitar E agora eu te deixei com a outra que eu vou ficar Olha só menina linda, olha só menina linda Eu te dei tudo que quis, eu te dei tudo que quis Olha só menina linda, olha só menina linda Eu te dei tudo que quis, eu te dei tudo que quis Só que não, só que não, só que não quer aceitar Olha só no finalidade Não te vejo muito triste Olha só no finalidade Não te vejo muito triste Olha só menina linda Eu te dei tudo o que quis Te dei o meu amor, teu carinho e minha atenção E sempre fui fiel, respeitei sua decisão Então parei com tudo só pra ficar com você Mas você não deu valor e não soube aproveitar Mas agora chegou outra e tomou o seu lugar Só que não, só que não, só que não quer aceitar E agora eu te deixei com a outra que eu vou ficar Só que não, só que não Só que não tem aceitar Só que não, só que não Só que não tem aceitar Só que não, só que não, só que não quer aceitar E agora eu te deixei com a outra que eu vou ficar Só que não, só que não Só que não, só que não, só que não tem aceitar E agora eu te deixei com a outra que eu vou ficar E agora eu te deixei com a outra que eu vou ficar E agora eu te deixei com a outra que eu vou ficar